Fala galera, estamos aqui no The Isle e acabei de chegar no território dos Uta Raptores e tem um ali olhando pra mim E tem outro ali, um filhotinho pelo que... Ih, tá chegando a galera Vou dar ameaça Beleza, ameacei ali Ih, ó, um mandou amizade Acho que eles não querem nada Eu vou passar aqui pra ver se tem alguma carcaça, assim eu me apodero dela Não vou atacar eles Olha o outro aqui, ó Foge Não precisamos lutar, fica tranquilo Ah, lá tem uma carcaça Ó o Uta aqui Opa Que isso Calma aí, cara Fica tranquilo aí, ó Só tô de passagem, calma Beleza Ó, tem um herreirinho aqui também, ó Eita Eu tenho que ficar de olho porque um já tentou me atacar por trás E eu não sei o que eles podem fazer Eles estão com uma carcaça aqui Eu acho até que é... Ó o Uta Acho até que é de outro Uta Pelo que parece Vou ameaçar Pronto Ele vai sair da carcaça agora Aí, beleza Vamos chegar e devorar ela já Vamos comer aqui E ó o herreira Aqui perto E eu sei, galera Eu acabei de ver dois acros lá Problemas Ó Que Sai Que isso Sai daqui, véi Vai pra lá, herreira O herreira tá todo mundo morder Tá, tem o Acro aqui Vou ameaçar, ó Sai pra lá, Acro Carcaça é minha agora Vai ficar com medo? Ou vai lutar? Ó, tem um herreira aqui mandando amizade Eu não entendo, herreira Porque o cara tentou me morder E agora fica mandando amizade Acho você uma falsa Acho você extremamente sem educação Vamos deitar aqui E ficar de boa Aí, ó Qualquer coisa Se ele vir pra cima Eu me levanto e luto Pelo menos algumas mordidas Eu vou dar Antes de liberar a carcaça pra ele A noite já está chegando aqui O Acro tá ali no murinho De boa O herreira tá aqui atrás ainda Ah, agora ele foi pra lá E os Uta Raptor estão olhando pra gente Aquele que tentou me morder, na verdade Opa Que isso Ali, ó Deu um gritinho já Tá Ó, o Acro tá em posição do e-bot Pode ser que ele venha Tem um outro Uta chegando aqui E foi o herreira atrás do Uta Ih, rapaziada Ih, rapaziada Tá chegando mais um ali Tá na hora do pau Eu acho que eles vão tentar Pegar a carcaça Ó Vamos ver Vou de costinha aqui É Vamos tentar pegar a carcaça Beleza, né Então podem vir, Uta Já me ameaçaram Mandar aqui umas mordidas Aí fica girando desse lado Aí eles vão tentar pegar um time E eu giro pro outro Opa Ô Aí, quase Acertei Aí Ih, ó Peguei, 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 peguei Vamos ver Eu acertei um deles Pelo menos Que eu vi Será que ele Faleceu? Ah, correu lá, ó Deitou Ó, um já foi Vamos ver Ele vai vir ainda? Não Vai Vai tentar Ok, então Vou ficar deitado aqui Já tô ficando machucado um pouco Só preciso dar uma mordida Ó, correu Ha Isso Vou embora Carcaça é minha, rapá Vamos ver quanto que eu fiquei de sangramento Foi só uma mordida, né 2 de bleach Tá, de boa Vamos ficar aqui deitadinho E depois a gente sai É isso mesmo E aí, galerinha Acabou de amanhecer aqui Já tô sendo ameaçado por um Uta Raptor Agora são exatamente 8 e meia Basicamente E aquele Acro foi embora Que tava aqui em volta O Uta tá me ameaçando aqui Calma, é que eles têm uma carcaça ali Eu não queria tomar a carcaça Na verdade eu queria lutar Ó, tá me ameaçando Mandar amizade pra ele Eu já andei por tudo Eu fui lá no Lago Os Gêmeos Fui naquele lago que tem ali na pedra E eu acho que só tem esses raptores aqui na região O que vai forçar a gente ou migrar ou lutar com eles Né, vamos ter que ver Caraca, eu não tinha visto esse Giga aí Oi E aí, Giga Não tinha te visto aí, cara Tá escondidão atrás do muro Ó Mandar amizade pra ele O que ele vai fazer? Ó, comunicações entre espécies aqui Conheci a ele Acabei de conhecer Né, você é bravinho Você é bonitinho É, esse Giga é brother Vou poupá-lo Como se eu conseguisse derrotá-lo Pode ser que sim, né Não sabemos Vamos ir pro laguinho Porque eu tenho que tomar água Acabei esquecendo de tomar E o Zuta vindo aqui atrás de mim Olha só Ó, o Zuta aqui Toma Quase peguei Ó, o que é isso, cara Esses Zuta? Ó, chegou mais um Ih, rapá Tá cheio de Zuta E tem dois Ai, socorro Olha ali Tem dois Ceratossauros Ó, manda amizade Aí Aí, galera Me juntei, equipe Aí, pessoal Muito bom A dancinha A dancinha Caraca, velho Que sorte Eles vieram do lado extremo Da praia Perfeito Isso aí Só reforça agora o nosso time Não estamos sozinhos Eu nem esperava encontrá-los É só chegar o dia Que começa a aparecer tudo que é dinossauro De noite eu não vi nada Tá, eu vou deitar aqui Peraí Beleza E vamos comunicar com eles Tentar fazer o timinha Os Zuta Raptores Eu acho que estão Meio assustados agora E olha só Tem um Velo aqui Comendo uma carcaça Ok, né Eu tô andando de boa Aqui junto com eles Vou deixar eles liderarem Até porque É Eu sou meio que um intruso Aqui, né Cheguei agora Vamos Só correr aqui E vamos ver o que que tem Se tem a carcaça ainda Ó, tá a carcaça Do Sukumimo ali, ó O Cerato chegou Beleza Já botou o Zuta pra correr Ó, a galera de Zuta que tem aqui Olha o Zuta aqui, ó E aí, Zuta? Tudo em volta aqui, ó Tudo em volta E agora? Parece que o jogo virou Não é mesmo? Tá, a carcaça ali é dos Zuta Raptores Então a gente pode ir pra cima do Giga Ah, o Giga era tão brother, véi Acho que não vale a pena Coitada De repente De repente Na carcaça aqui do Zuta Tá Ou embora Pode ser também Eles vão atacar Não Eles vão atacar o Giga Caraca, eles vão Desculpa, Giga Eu sei que você foi legal comigo Quer dizer Ele só acenou a cabeça Não fez muita coisa Mas Infelizmente O nosso líder Vai querer caçá-lo Ó, se você conseguir eliminar os dois Eu vou embora Beleza, Giga? Ai, coitado Giga Acho que ele nem viu Eu vou lutar com dor no coração Só pra avisar Pode ser que eu seja eliminado Também, né? Mas vamos esperar aqui Ele ir pra cima E aí a gente Ataca Vamos ver Ó, estamos chegando Ó, a maciota O cara tá quase colado ali Ó Ameaçando Foi, 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 foi Ah, ele vai sair? Sumiu a carcaça? Ih, sumiu a carcaça? Fica calma aí Fica calma aí O pior é que eu tô ficando com muita fome e sede Nossa, véi Agora que eu prestei atenção 43 Horrível, né? Isso que eu fiz Horrível Ter visto o status na frente do cara Eu achei que ele não ia vir Ele acabou vindo Tá, beleza Tô com 39 e 40, eu acho Não lembro Vamos ver de novo 33 e 49 Tá, ok Vamos comer aqui a carcassinha Nossa Ai, 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 ai Uh, sai, 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 sai Ó Passei, beleza Nem ataquei o cara Fica tranquilo aí, Giga Nem te ataquei Mandar amizade Ele me poupou Ele poderia ter mordido Mandar amizade lá pra ele Aí, pronto Ó Ai, foi legal, galera Eu que zoei Ó Os caras mandaram também Ah, qual é que é? Qual é que é? Qual é que é? Eu nem comi Eu fiquei brincando com o Giga ali Caraca, pessoal Isso aqui tá muito sinistro, sério Mas eu fui feito pra comer Boca foi feita pra comer Beleza, já tô numa posição boa Aí Foi, 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 foi Ah, voltou Ali tá ele, ali tá ele Vou pegar, vou pegar, vou pegar Toma Mordi 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 Vem, vem, vem Ah, galera Toma Ah, o cara zoando, velho Olha o cara zoando Ali, ali, ali Ah, velho Não conseguiu Beleza Vamos sair correndo agora É, agora eles não vão descer mesmo Agora foram atingidos Vamos voltar aqui E vamos tentar encontrar o nosso grupo Tô indo, galera Tô indo Ah, tem uma carcassinha aqui Perfeito Deixa eu só comer ela antes da gente ir Vamos devorar porque eu tô com muita fome Aí, pronto Acabei com a carcaça Vamos lá Vamos embora Tem que tomar água Olha só Devo estar com 2% Capaz Deve ser uns 10, 15 Vamos correr aqui Tentar chegar o mais rápido possível na água Vou até usar o faro Vamos lá, farinho Me ajude Vamos embora Cadê, cadê, cadê Acho que é pra cá, ó Ah, aqui Beleza Chegando ali a gente toma água e tá safe Aqui, já chegamos Era bem perto Uh, rapaz Ah, tem um espino ali, ó Caraca É que nem eu falei, véi É só chegar o dia que brota um monte Aí, vamos tomar água E completar o 100% E descansar Os caras nadando Eles zoando o espino Aí, amizadezinho Beleza Vamos embora, vamos embora, vamos embora Bom, e eu acho que a gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Eu vou seguir um pouquinho Estes ceratossauros Vamos ver para onde eles vão Mas, não sei se eles têm um objetivo Na real O espino acabou de gritar Eu achei que tinha algo aqui Mas, pelo visto, não Na verdade, eu acho que eles querem brincar com o espino Mas é isso, então Muito obrigado Não esquecei de deixar o seu likezão E, principalmente, ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos E tchau Fui Vamos embora Eu acho que, de repente, a gente pode ir no Lago Gêmeos Não sei Vamos ver o que eles vão querer Ó, estão chegando aí, ó Liderei, galera Tomei a liderança agora do grupinho Haha Olha só, o intruso virou agora o líder Para vocês verem, né Lutem pelo que vocês querem Ainda uma mensagem no final Estilo Sofark Ou He-Man, no caso A história de hoje foi sobre algo mais precioso Mais valioso do que ouro ou prata Chama-se Amizade E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri